Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate, que alguns, eu tenho certeza absoluta, vão dizer que é desnecessário, mas outros previdentes, experientes, outros já acostumados com as artimanhas do futebol brasileiro, outros já ressabiados, porque já viveram isso ao longo das suas vidas, outros que, claro, entendem que existe ali no camarim algumas atitudes, algumas posturas, algumas combinações, eu diria, que acabam sendo expúrias para o contexto genérico, no caso, o futebol, o esporte, mas principalmente para o clube que vai disputar a partida contra aquele que pode ter executado algo extracampo, que eu não quero aqui dizer que seja dolo, mas que, de uma certa forma, tem ali, ou pode ter, um conteúdo de pressão, principalmente depois da polêmica que aconteceu no ano passado. Mas isso aí, companheiro, nós vamos tratar aqui no vídeo, mas eu queria primeiro pedir a você para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e te lembrar que mais tarde, às 10h30, tem uma live onde nós vamos discutir os pormenores de tudo isso aí. Meus amigos, é o seguinte, não seria a primeira vez na história que algo assim acontecesse. seria a primeira vez na história que o próprio Flamengo ficasse prejudicado em função de pressões que clubes outros executam com relação ao nosso time. Eu quero te recordar aqui do ano de 2020, quando aquele pool, inacreditável isso, mas aquele pool, aquele consórcio de clubes paulistas foram criados, e aí com tentáculos em Minas, com tentáculos lá no sul, para poder prejudicar o Flamengo. Para irem contra o Flamengo, quando na verdade, meus amigos, o futebol já estava liberado aqui no Rio de Janeiro. Quando, por exemplo, o Atlético Mineiro jogava no campo do adversário sem público, mas jogava no seu próprio campo, é verdade, com público, porque lá o prefeito era o Calil, e sendo o Calil atleticano, tudo ficava mais fácil. Eu quero te recordar, inclusive, isso é muito importante, daquela semifinal da Libertadores do ano passado, quando não podia ter futebol ainda em São Paulo, e o Atlético Mineiro jogou lá, em São Paulo, sem público, e depois até acabou empatando o jogo lá, sendo desclassificado com o Mineirão lotado, sem nenhuma precaução anti-Covid, sem nenhuma previdência, vocês viram bem como estavam lá os torcedores do Atlético. Então, ali, meus amigos, naquela época, foi formado um pool contra o Flamengo, e isso não é de hoje. Aqui não tem um rubro-negro chorão. Aqui é o seguinte, meu amigo, você vai criando falsas verdades, falsas verdades, até que essas falsas verdades se transformam em verdades, e essas verdades acabam se transformando em prejuízo para o time do Flamengo dentro de campo. Eu, ontem, no meu Instagram, eu apresentei ali uma série de fotos de lances do Corinthians, esse ano, inclusive, com essa questão subjetiva da bola que bate no braço do companheiro ali dentro da área. Foram várias, inclusive até contra o Palmeiras, contra o Boca, enfim. Mas aí, na semana passada, mesmo sendo uma unanimidade de todos aqueles que entendem de regras, mesmo sendo uma unanimidade até em função daquilo que você viu, ou seja, que realmente a bola desviou no quadril do Léo Pereira, que não houve intenção, que não houve imprudência da parte dele, mesmo assim, o que ficou ali até agora, mesmo tendo jogado o Corinthians, uma partida muito ruim contra o Flamengo, que o Flamengo definitivamente não aproveitou a partida ruim que o Corinthians fez e o que o Flamengo fez, não transformou as oportunidades em gols, porque esse daí é o grande problema do Flamengo. Mesmo assim, eu quero te dizer, desde a semana passada o Flamengo foi prejudicado, aquele cartão do João Gomes, é claro. Você pode dizer aí, o Vidal vai jogar. Isso aí tranquiliza, mas o Vidal, meu amigo, só jogou duas partidas pelo Flamengo os 90 minutos. O Vidal provavelmente vai ser substituído. E, enquanto isso, o Pedro tomou uma entrada realmente faltosa, desclassificante, o Rodinei também, houve outras jogadas e o juiz acabou não dando. Mas, quando é com eles, meus amigos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, não tem nada pior do que você ir contrário à imprensa paulista. É impressionante, porque ali você tem corintiano, palmeirense, santista, são paulino, mas eles, quando estão jogando dentro de campo um time de São Paulo, o companheiro rubro-negro, eles se unem de uma maneira e reverberam ali as falsas verdades que, como eu falei, acabam se transformando em verdades e essas verdades acabam se transformando em prejuízos para o nosso time. Então, está aí, presidente do Corinthians, visita a CBF às vésperas da final da Copa do Brasil. Isso devia ser proibido. Sinceramente, devia ser proibido, porque se fosse o Flamengo, companheiro, o Corinthians estava aí, chorando bastante, fazendo todo um alarde, com notas de repúdio, emulando ali o Galo, o Mineiro, enfim, vocês sabem como ia ser. Mas aí o companheiro resolveu chegar mais cedo aqui no Rio de Janeiro e resolveu ir aonde, meu amigo? Ir lá na CBF. Então, está aqui, o Flamengo disputa a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, nessa quarta. A delegação da equipe paulista embarca rumo ao Rio na tarde de terça. Enquanto isso, o presidente Alvinegro, Duílio Monteiro Alves, aproveitou a chegada antecipada para ir à sede da Confederação Brasileira de Futebol, situada na Barra, um dia antes da grande decisão. Engraçado, o Corinthians embarcando na parte da tarde, o presidente do Corinthians chegou mais cedo e deu um pulo lá na CBF. Ora, francamente, estava só hoje aqui no Rio de Janeiro pela manhã, porque não foi à praia. Um monte de pontos turísticos, de bons restaurantes, que certamente o companheiro, pelo estilo dele, deve frequentar. Isso sem falar também, meus amigos, as casas das primas. Muitas, com belíssimas mulheres. Quem é que não gosta? O companheiro poderia ter dado um pulo lá. Poderia ter dito assim, é, vou chegar um pouco mais cedo para resolver problemas burocráticos. Aí dava uma escapada ali na casa das primas, botava um boné, entrava de óculos para não ser reconhecido, para não se dar mal que nem o neto, que foi lá no puteiro Pimenta Doce e tiraram a foto dele lá no Pimenta Doce. Vocês viram o vídeo depois? Podia não ser fotografado, podia fazer mil coisas aqui no Rio, mas não, o companheiro vai fazer o quê? Aproveitando que chegou mais cedo, vai lá na CBF. Ah, francamente. Tanto aqui, ó, às vésperas da finalíssima, o dirigente afirmou que foi a sede apenas para visitar conhecidos da entidade, pelo amor de Deus. A gente, abre aspas, a gente tem que jogar no Rio. É de costume fazer uma visita na CBF, rever amigos. Falar de futebol, isso, eles foram falar de futebol, do planejamento do ano que vem, foram falar ali da Copa do Mundo, de quem é que deve jogar, se o Pedro, o Richarlison ou o Yuri Alberto, para ser convocado também. De repente, ele quis litigar uma vaga ali para algum jogador do Corinthians, para o Fagner na lateral, achando que o Fagner é carneceiro, ainda tem vaga. É, ele foi lá, sim. E visitar o presidente e outros membros da diretoria, disse Duílio, a ESPN, na saída da CBF. Falar, tomar um café na CBF. Pô, cheio de prima aqui, praia, ponto turístico, bons restaurantes, shoppings, para levar presentes lá para São Paulo. Bom, o companheiro resolveu perder o tempo dele, acordar cedo e ir lá na CBF, justamente quando o presidente da CBF, pleno de compromisso, também estava. Engraçado isso, né? Vai lembrar que no jogo de ida do duelo no Neoquímica Arena, os corintianos, além da comissão e do próprio presidente, criticaram a decisão do árbitro Braulio da Silva em não marcar pênalti no lance polêmico de Léo Pereira. A CBF, por outro lado, apoiou a escolha do apitador. Enquanto dessa forma aconteceu, dias após o Corinthians ter questionado formalmente a decisão pela não penalidade da partida, que terminou o empate 0x0. O presidente da Ovenegro, contudo, garantiu que o assunto não foi tratado no encontro. Ah, pelo amor de Deus, meus amigos. Papai Noel existe. Pelo amor de Deus. Vocês vão acreditar numa coisa dessas? Não, não vão acreditar numa coisa dessas, meus amigos. Futebol deveria se ganhar dentro de campo, e não dessa forma. É o seguinte, meus amigos, abram o olho. Abre o olho aí, Braz. Abre o olho aí, Landim. É verdade. Não estou aqui, meus amigos, fazendo uso da teoria da conspiração. Não, isso é a própria conspiração. Pode acreditar aí, companheiro. Mais tarde tem uma live, viu? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Mais tarde tem uma live. 10h30, aqui no canal. Hoje, terça-feira. Saudações, Rubro Negra, meus amigos. Tchau, tchau, tchau.